Nessa questão de número 11, o Ita trata de um dos assuntos mais tradicionais dessas provas, que é logaritmo, e aqui ele apresenta uma equação logarítmica em relação a qual ele quer saber o número de raízes reais. Portanto, vamos colocar o nosso foco, a gente procura as raízes reais, ou na verdade o número delas, e a primeira coisa que a gente sugere é que vocês considerem a condição de existência para essa equação, ou seja, a gente deve impor que esse logaritmando precisa ser positivo, assim como também esse, e com isso a gente já garante que o x tem que ser maior do que 0,75 para que essa equação nos números reais tenha sentido. Agora, eu vou, por exemplo, tratar do lado esquerdo dessa equação. Essa expressão, na verdade, pode ser alterada com uma mudança de base. A gente vai ficar, por exemplo, com a base neperiana igual ao oposto do logaritmo na base e de x, dividido pelo logaritmo na base e de 1 sobre a raiz de e, ou seja, de e elevado a menos meio. Claro que esse logaritmo de x aguarda um pouco, esse daqui por propriedade de logaritmo, assunto que a gente trata a partir da seção 13 do nosso preparatório, a gente fica com menos meio que multiplica o logaritmo neperiano de e. Portanto, menos meio que multiplica 1. Portanto, o menos meio cancela esse menos, o 2 vai para o numerador, e, portanto, a gente fica claro com duas vezes o logaritmo neperiano de x. Basta agora perceber que isso pode ser expresso como, por exemplo, o logaritmo de x ao quadrado igual ao lado direito, que é o logaritmo neperiano de 4x menos 3, e, pela injetividade do logaritmo, em particular na base e, a gente sabe que x ao quadrado precisa ser igual a 4x menos 3, o que é equivalente. x ao quadrado menos 4x mais 3 precisa ser igual a zero. A gente cai numa equação de segundo grau na variável x, assumidamente por conta do foco associado a números reais, e, fazendo soma e produto, a gente sabe que menos b sobre a é 4, c sobre a é 3, portanto, a gente procura números reais cuja soma é 4 e cujo produto é 3. É evidente que 1 e 3 satisfazem, e, portanto, como eles estão dentro da congestão de existência, a gente já garante que a gente tem como resposta delta, porque tanto 1 quanto 3 são raízes reais distintas da equação logarítmica proposta pelo examinador. Para os alunos que queiram ser um pouquinho ainda mais cuidadosos, pecando por excesso, a gente pode testar que, de fato, essas duas raízes satisfazem a equação do enunciado. Por exemplo, em relação a x igual a 1, o lado esquerdo, o left side, é igual a 2 vezes o logaritmo neperiano de 1, portanto, 2 vezes 0, que é 0, enquanto o lado direito é o logaritmo neperiano de 4 menos 3, que é o logaritmo neperiano de 1, que, de novo, dá 0, portanto, os dois lados realmente coincidem. Em relação a x igual a 3, percebam que aqui a gente tem 2 vezes o logaritmo neperiano de 3, em relação ao lado direito, a gente tem o logaritmo neperiano de 12 menos 3, que é 9. E como logaritmo neperiano de 3 vezes 2 é logaritmo neperiano de 3², mais uma vez, a gente confirma que o lado esquerdo é igual ao lado direito, garantindo que 3 também é raiz da equação apresentada pelo examinador. Obrigado. 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 Obrigado.